O bicho, o bicho, o bicho Vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver Vai lá ver, vai lá ver, vai lá Ele é bonzinho, Giovana Vai lá perto, vai lá Vai lá, Nani, vai lá perto, vai lá Vai lá ver, vai Fica lá perto, vai, Nani Giovana É, você espera Onde estamos? Olha, meu nome é Eduard Aaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaaah